O Quanto Eu Te Falei Que Isso Vai Mudar Motivo Eu Nunca Dei Você Me Avisar Me Ensinar Falar Do Que Foi Pra Você Não Vai Me Livrar De Viver Quem É Mais Sentimental Que Eu Eu Te Ensinei Assim Se Fude Evitar De Tanto Eu Te Falar Você Subverteu O Quero Sentimento E Assim Fez Dele Razão Pra Se Perder No Abismo Que É Pensar E Sentir Ela É Mais Sentimental Que Eu Então Fica Bem Se Eu Sofro Um Pouco O Mar Na 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 Eu Só Aceito A Condição De Ter Você Só PRA Mi Eu sei, não é assim Mas deixe, eu só aceito a condição de ter você só pra mim Eu sei, não é assim Mas deixe, eu fingir La, na, 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 na Oh, oh La, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na na